Todos os dias, o circuito de segurança instalado nos 21 terminais de ônibus de Goiânia flagra cenas como essa. Nos horários de pico, o terminal mais parece um campo minado. É um corre-corre pra todo lado. Falta organização e respeito. Tempo empurra e muito risco. É quase um salves quem puder. E mesmo em horários em que o terminal é menos cheio, ainda tem correria. Esta mulher mesmo sai correndo com um bebê no colo e se esquece da faixa de segurança. Pra ir até o ponto desejado, esses homens pulam a plataforma do eixo. É um corre-corre sem fim. Parece que está todo mundo atrasado. Fala aqui comigo, moça. Eu tô contente. Pro passageiro, a culpa desse corre-corre é do próprio sistema do transporte coletivo. Se o passageiro corre, é porque sabe que o próximo ônibus vai demorar a passar. Um espaço muito grande de um ônibus pro outro, né? E aí a pessoa tem horário pra chegar na empresa, tem horário pra chegar em médico, tem os seus compromissos, né? E aí acaba dando uma demanda muito grande e atrasando tudo e colocando a vida em risco, né? A situação é muito comum. O ônibus para na plataforma, o passageiro desce, vê que o outro ônibus que ele vai embarcar chegou. E aí, ao invés de passar pela faixa, escolhe cortar caminho. Só que aqui, a pressa é inimiga da perfeição. Não dá pra contar com a sorte, tem que ter responsabilidade. Nas ruas dos terminais de ônibus, o único lugar reservado ao pedestre é a faixa de segurança. O motorista, por mais treinamento que ele tenha, ele pode ser surpreendido com uma pessoa entrando na frente de um ônibus, que é um veículo de grande porte, que tem uma certa dificuldade em fazer uma frenagem ali. Prejudicando até quem está dentro já embarcado, porque uma frenagem brusca ali pode provocar um acidente também com os clientes que estão dentro do ônibus. Há 15 dias, uma mulher de 39 anos foi atropelada por um ônibus no Terminal Praça da Bíblia. Ela teria atravessado fora da faixa de pedestre. O acidente foi tão grave que o pé dela precisou ser amputado. Pensando nessa realidade, a RMTC está tentando orientar os passageiros. O usuário do transporte, ele está nessa correria diária e ele se vale dessa questão de estar atrasado, pelo medo de perder o ônibus, chegar atrasado. E quando ele está dentro do terminal, ele não se atém para as questões mínimas de segurança, que é a travessia na faixa de pedestre, é a questão de respeitar as filas de embarque, de não atravessar, ou seja, tentando ganhar tempo, furando filas. Isso aí promove uma situação de risco muito grande para eles.